O seu olhar, sou eu, quem puder, eu te peço por favor, não te olhe nunca mais, amor Calma, a tua segurança não te levantar, eu quero que o seu amante vá Calma, a tua segurança não te levantar, eu quero que o seu amante vá Seu homem te fazer amar, eu mando você até você se amar, e me amar, calma Calma, a tua segurança não te levantar, eu quero que o seu amante vá É isso aí, nosso amigo bom, meu bem E é só se apaixonar E falou, foi bom demais E descer, se alguém me ativar, não me deixa eu teatro, não me esquece, mas não me esquece, mas não me esquece, eu quero que o seu amante vá Se a mãe chorar por você, não é justo nunca mais. Quem não virou como foi, tu não quer ouvi o ar, me dizia que sou testicó. Alô, 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 me desgastei, não consigo, alô, alô. Alô, 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 me desgastei, não consigo, alô, 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 me desgastei, não consigo, alô. Me pintei e me animai Me chama só, gaste a gostar E diz pra mim qual é uma razão Porque não quer me atender Se tem o meu mar, faz chorar por você Trabalha junto com o meu pai Quero ouvir a tua voz Quero ouvir a tua voz Se despegue o meu pai